Música Ministro de Justiça exige companhia Halais processo máquina imprime passaporte na Timor-Leste. Música Além de máquina imprime passaporte, Sérgio e Mós orienta a ONU a cargo Cefia Cira e o Ministro de Justiça, atufou a atenção no assegura serviço Cira-NB e a ligação ao povo na necessidade. Tive a ONU orientações, a ONU nunca para atuar o diálogo permanente, regularmente com a ONU diretor nacional Cira, diretor geral Cira e lhe atuar medidas Cira-NB importantes para a segura manutenção do serviço Cira. Música Música Máquina imprime passaporte e ronar a sigla, né? O governo prevê 11 milhão do arrecinho de ralau aquisição. Azinha Lola, Jacinto Fuga, Giamen Música 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 Música